Olá, eu sou a Cláudia Romero e esse é o Concria. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Val Rodrigues, idealizadora do projeto Dreams House. Eu fui uma das selecionadas, né, o Concria teve a sua honra de participar desse projeto incrível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Neval, eu queria que você falasse também, além de empreendedora, de mãe de três, né? Exatamente, três. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, né, e falar um pouquinho sobre o projeto e como que você vê essa importância, né, da influência, principalmente pras crianças que consomem tanto conteúdo digital no YouTube. Tudo bem, gente? Eu sou a Val Rodrigues, da CID Assessoria, né, que é a idealizadora do projeto Dreams House. Então, Cláudia, a gente começou com o projeto de uma forma bem simples, né, que foi de uma história que aconteceu comigo. E, através disso, eu senti a necessidade de ter uma assessoria dentro do Rio de Janeiro que fizesse coisas diferentes, que realmente quisesse capacitar influenciadores. E, através disso, a gente fez o projeto, tá? A gente está na segunda edição do projeto e foi muito bacana. Eu até te agradeço imensamente por ter topado esse desafio de ficar dois dias sem seus bebês, né? E foi maravilhoso. Então, ano que vem tem mais, tá, gente? Então, se inscrevam. E falando sobre a parte materna, né, de como que a gente tem que se preocupar com o conteúdo que nossos filhos assistem, eu, por exemplo, podo muito em casa, né? Tem canais que eu aborto total do meu dia a dia, porque hoje a criança já cresce já mexendo no celular, né? O meu filho, o Enzo, com um ano, ele já desbloqueava o telefone e é uma coisa que foge muito do nosso querer, né? Você com mãe, entende. E, como a gente estava conversando há pouco no off, tem muitos canais que acabam deturpando muito a mente das crianças, né? Porque você ensina uma coisa e ele já falou totalmente ao contrário, né? Pra finalizar, eu também gostaria que você falasse da importância de você trazer, além dos palestrantes com conteúdo, você também trazer as empresas, né? Porque são as empresas que estão ali apostando no trabalho desses influenciadores, né? Tanto as crianças quanto adultos, né? Que estão produzindo conteúdo, né? E essa parceria com as empresas. Então, esse ano a gente priorizou, desde o ano passado a gente teve muita marca, né? Só que a gente parou e analisou que não é isso que a gente queria. A gente não queria simplesmente pegar um monte de patrocinador, jogar e falar assim, vira. A gente realmente quer um conteúdo, a gente quer empresas que acreditem no trabalho do influenciador. Então, quando a gente procurou hoje a KBS, a Naturré, a Vivi Biquinis, né? E a Flávia, que foram patrocinadores mesmo da casa, a gente sabe que eles se preocupam com isso. E eu acho que a diferença dessa questão do influenciador que está crescendo cada vez mais é porque as empresas buscam justamente essa verdade, né? Exatamente. A pessoa não tem... é você ali, né? Exatamente. É o que eu estava falando ontem com vocês. É que a pessoa não precisa criar uma, sabe? Uma outra persona para estar ali, tipo... Ah, eu sou fulana de tal aqui é quando sai ali é um embuste. Desculpa, gente. Mas a pessoa tem que ser ela. Tem que vender o que ela é. A verdade dela, entendeu? Para que, através disso, as pessoas criem uma empatia. Não adianta eu chegar e estar aqui na tua frente tratando bem a BESA porque está gravando e sair dali e virar as fotos para você. O que eu sou aqui é o que eu estou sendo lá fora. E as pessoas percebem também. Exatamente. As pessoas percebem, entendeu? E é isso que a gente tenta trazer com o projeto. E para a gente que é mãe, é de suma importância não ter duas pessoas, sabe? Porque você está ali para o teu filho, você... Lógico que a gente... Para o filho a gente tenta ser mais séria, né? Às vezes que precisa ser, a gente precisa ser mais... Passar uma visão de super heroína sempre. Mas também eles têm que saber que a gente é humana, que a gente é. Que a gente falha. Que a gente falha, que a gente chora, que a gente, sabe... É... Grida. Suscetível a tudo, perde a cabeça, sabe? Mas ela tem que sair dali e tem que identificar a mãe e o pai na rua com as outras pessoas, a mesma que está dentro de casa. Então isso é muito importante, sabe? É muito importante de verdade. Val, muitíssimo obrigada a você por esse projeto incrível. Vou deixar aqui na descrição o link do projeto Dreams House. Se você tiver interesse e quiser se inscrever, vale super a pena. Muito obrigada por tanta troca de conhecimento e vida longa para o projeto Dreams House. Ah, graças a Deus. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.